Escultura em cerâmica esmaltada de 1936, o nome é Azzara, uma obra do pintor e ceramista italiano Sandro Vaquete. É uma peça em cerâmica com rica esmaltação colorida. Sandro Vaquete foi um pintor que aprimorou seus conhecimentos artísticos e partiu para a cerâmica fina. Ele, em 1919, conheceu Enrico Scavini, que era o proprietário da fábrica de bonecas Lens. Vaquete foi o diretor artístico da empresa Lens, de 1922 a 1934. Depois ele montou sua própria empresa, chamada Ecev. As peças dele são assinadas embaixo, numeradas por ele. Essa peça tem 40 centímetros de altura, por 33 centímetros de largura e 30 de profundidade. A peça encontra-se em ótimo estado de conservação, sem quebras. A peça encontra-se disponível para venda.